Olá, amadinhas e meninos, também acompanha aqui o canal. Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vlog. Hoje é quinta-feira, agora são duas horas da tarde. Eu tô indo treinar, malhar. Depois do treino eu vou passar lá na casa de mamis. Eu tô pensando também se eu passo no salão pra retocar minhas luzes. Vou ver se a moça tá aberta, se tem vaga. Aí qualquer coisa eu vou retocar minhas luzes também. Só que antes disso eu tô subindo um vídeo aqui pro canal que eu editei nesse tantinho e tô saindo de mala e cuia. Marilão vai me deixar lá que ele tá indo trabalhar e ó, tô levando um tripé, tô levando uma bolsa cheia de coisa, tô levando comida pra deixar na minha sobra a mala da cobra. Tá carregando tudo. E aí vou fazer a unha de manhã também, quero ver se eu faço um alongamento com a unha de manhã ou de gel, igual essa minha, ou de fibra. Não sei o que vai dar pra me fazer na unha de manhã, mas pretendo fazer isso. Mas primeiro, bora que é mais caloria, né? Porque comer é bom, mas correr atrás é prejuízo, é melhor ainda. E vocês vão me acompanhando, vou mostrando pra vocês o que eu faço. Meu cabelo tá podre aqui, sujo, que eu lavei naquele dia lá. E é isso, partiu! Na casa de manhã, ó. Manhã tá botando a minha tela. Ai manhã, dá um oi aqui. Depois eu vou filmar a cena lá na câmera no outro vídeo. Aí depois eu mostro meu cabelo como fica. Tá até escuro. Olha só a bagunça que tá aqui, na casa de manhã. Tenho que tirar aquelas bagulhadas minhas todas. Aqui tá minha roupa pra eu tomar banho. Guardar essa tela. Ó, aqui tem colocado. Ó, que manhã comprou hoje na rua. Eu tava experimentando. Eu comi só um pedacinho. E vou arrumar aqui essa bagunça, ó. E tomar banho. Primeiro eu vou arrumar, né? Porque depois que a gente tomar banho, dá uma preguiça. Então a gente tem que arrumar logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, minha gente. Eu já tomei um banho de água bem gelada, como diz o Wallace. Estou protegida. Agora eu vou comer, ó. Meu irmão botou minha comida, dizendo ele, viu? Eu botou no microondas. O arroz. Agora eu vou botar ali a carne. Ave marreta, não tem arroz. Vai me dar soluço. Vou botar aqui a carne. Vai ser louco. Wallace, você não vai comer, não? Não, não. Eu já comi. Você quer comer lanche? Wallace, picou o arroz todo no meu prato. Tu é doido, ué. Tira na metade do arroz. Agora sim, ó. Meio prato de arroz, não é panela toda, não. Você roubou uma carne. Você deu pra gata. Não, eu não toquei carne nenhuma. Não é essa que é teu almoço de amanhã, é? Não. Tira umas cebolinhas. Aqui tem uma gata ladrona. Aí, agora eu vou comer. E aí, agora eu vou comer. Eu já estou aonde? E aonde? Vocês piscaram e eu já estou em casa. Fui começar o cabelo de Laércio. O Márcio chegou bem na hora. Só comecei, só fiz um. Porque eu fiz ontem. Porque Laércio é todo cheio do mitoco, meu irmão. Aí ele queria que eu fizesse hoje de novo. Aí eu ia fazer. Só que na hora a Márcio chegou. Aí eu tive que parar. Mas é amanhã ou domingo que a gente vai se ver de novo. Aí eu faço e filmo pra vocês. Eu estou aqui fazendo um macarrãozinho pra Márcio. Que ele falou que não jantou lá no trabalho. Porque ele saiu mais. E aí, tem aqui uma bela surpresa pra mim. A louça do almoço que eu não lavei. E aí eu vou lavar agora de noite, né, minha irmã? Porque senão amanhã a sapinha vai transbordar. E eu nem falei pra vocês, né? Porque eu vou arrumar o cabelo. Porque amanhã a gente vai sair. Eu vou gravar esse rumo comigo pra vocês. Vamos pra uma festinha. Aí eu vou filmar pra vocês, tá bom? Aí por enquanto, eu só estou fazendo ali o macarrão pra Márcio. Estou papiando com uma amiga minha no Zap. E é isso. E o vídeo ainda não subiu. A internet aqui está horrorosamente ruim. 8 megas de internet. Não está rolando. Está ruim. Mas é isso, tá bom? Depois atualizo vocês. Estou amando o meu cabelinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Já voltei. Já vou escovar o dente. Não já voltei. Porque eu queria fazer frio. Amor, maguinho. Bom dia. E aí eu já acabei de tomar de frio. Vou lá na frente no barracão. Vocês são loucos. Bem baratinho. Aqui, enfim. Eu lavei os pratos. Gente, estava aqui organizando minhas bolsas. Trocando de bolsa. Poder ir na rua. E lavei a louça ali. E estou comendo um biscoitinho. Esse aqui, ó. Estorradinha. Porque eu não estou com muita fome. Esse pão na chapa. E nem estou tomando iogurte. Só tomei um copão de água. E estou comendo isso aqui. Eu já estou pronta. Mas vestiu uma alegre. Porque está frio. Agora já são 9 horas. Mas na hora que eu acordei estava muito frio. E depois que eu meti a mão na água. O frio passou mais. Mas é isso. Então, na hora que eu for na rua lá. Eu vejo se dá para filmar para vocês. Tá bom? Bom, minha gente. Já em casa. Eu nem filmei para vocês. Nem ir, nem ir lá na feira. Porque foi decepção total quando eu cheguei na feira. Tinha tempo que eu tinha ido. Eu sempre ia no barracão. E chegou um tempo que eu não fui mais. E hoje eu fiquei passada. Porque antigamente no barracão era o vucu-vucu. A agonia. Os povos gritando. Jogando roupa. E hoje eu não sei o que foi que aconteceu. Se esportava de ressaca. Não sei o que é. E aí não tinha ninguém gritando. Eu achei estranho. Aí eu fui olhar as barracas. Tudo caro. Umas costas 140, 95. E o quê? 50 reais. E eu na feira tudo isso. Tá errado. Aí eu peguei. Fui pesquisar. Vi umas blusinhas lá. Mas não gostei. Tudo grandona. Aí eu peguei. Fui lá nas lojinhas que tinha perto. E comprei o que eu precisava. Aí eu passei na feira. Peguei umas coisinhas. Banana. Tomate. Eu vou mostrar a lista. E aqui foi as coisas que o Márcio pegou. Pra levar pra festa mais tarde. Aí é isso. Ele já lavou o cule. Antes da gente sair. Pra poder colocar. Gente. Lá na feira eu peguei pimentinha de cheiro. Foi um real. Coentro e cebolinha. Um real. Meio quilo de tomate. Que tava três reais o quilo. Peguei meio quilo. Pepino. Maçã. E banana. O resto das coisas aqui em casa tem. Graças a Deus. Então eu só peguei isso aqui que faltava. Aí. Verdura. Aqui tem. Aí por isso que eu não peguei lá. Tem limão também. Aí só peguei o que tava faltando. Arrozinho aqui. Um cortado. Daqui a pouco eu vou fazer um fígado acebolado. E a salada. Frango pronto. Arrozinho. Com cenourinha. Feijão. Abóbora. Quiabo. E fígado acebolado. Bem temperadinho. Com sal e pimenta. Um saladão de repolho. Coentro. Tomate. Maçã. E cenoura. Partiu comer. Pra vocês. Foi o que eu comprei lá. Viu? Esse daqui vocês já viram. Aí. Eu tô querendo usar a calça que eu comprei. Com esse croppedzinho aqui. Aqui ó. A calça que eu comprei foi essa preta aqui. Até filmei pra vocês lá. Na hora que eu vesti. Essa daqui. Que eu quero usar com a minha bota. E um cropped. E esse croppedzinho aqui ó. Que vai ficar puro lacre. Aí eu comprei. Ela foi R$85. Nessa loja aqui da minha cidade. Aí. Esse croppedzinho. Como vocês já sabem. Eu comprei na lojinha de R$10 mesmo. E ele tem um modelo bem bonito aqui ó. Com decote babado. Aí. Eu comprei. Este querido aqui. Que vocês só vão ver melhor. Nas compras da viagem. Porque ele é pra viagem. Aí eu comprei. Pra usar com aquela leg ali. Calcinha. Sem costura ó. Pra não marcar. Claro que eu não vou mostrar detalhadamente. Né. Minha calçola. Aí. Comprei esse sutiã aqui. Porque eu. Eu achei. Essa blusinha aqui. De renda. Por apenas R$10. Minha gente. Aí. Eu achei lá na feira né. Depois de escarfruchar muito. Pra arrancar minhas unhas. Eu consegui. Achar essa querida aqui ó. Eu tirei o esmalte. Porque eu tô doida. Pra pintar de outra cor. Porque eu ainda não tive tempo. Ó. Ela é de manga. Tinha várias outras estampas lá. Floral. De bolinha. Eu peguei essa daqui. Que se eu quiser também. Eu posso usar né. Ela. Com o sutiã. Né. O sutiã. Por baixo. E a calça por cima. Só que eu peguei. E. Tô pensando ainda. Só vou saber na hora que eu vestir. Porque senão vai ficar tudo muito preto. Né. Porque ó. Calça preta. A blusa. A blusa de manga preta. E. A bota preta. E é muita pataquada. Fica legal o look preto. Mas também não precisa falar desse jeito. Né. Eu vou ver. Quem sabe eu até uso. Né. Na hora que eu vou decidir. Mas com esse. É. Cropezinho aqui. Meu amor. Vai ficar só o poder. Né. Né. Essa. Essa. Essa blusinha foi 10. O sutiã foi 25. Ele vem aqui com a alça. E ele é bem grossinho aqui. Da hora. E aí. Por lá também. Eu comprei no meio do barracão. Essas roupinhas aqui. Deixa eu ver. Não. Aqui é uma cueca pra marilove. E aqui outra calcinha sem costura. E comprei essa calça aqui. Que eu gostei. Achei linda. Mas na hora que eu vesti aqui. Não passou nem da minha bunda. Eu achei fofinha ela. Principalmente por causa da cor. Pra vestir até mesmo dentro de casa. E ó. Não entrou não, mano. Olha. Apertadinha aqui embaixo. Não rolou pra mim. Aí eu vou ver. Se eu dou. Se manhã não quiser. Eu vou ter que dar pra alguém. Pra minha avó. Pra minha prima. Pra minha tia. Alguém vai ter que usar. E aí eu comprei no meio da feira. Tá até com etiqueta ainda. Foi no precinho. Dez pila. E comprei essa blusinha aqui. Que serviu. Essa verdinha. Ó o tecido. Que top. Só faltou ter bojo, né? Porque quando tem bojo. É uma paz. Que não precisa assutir. Mas. Ela é linda. Não dá pra ver a cor dela. Realmente aqui na câmera. Mas eu vou deixar uma foto aí. Pra vocês verem. Ela é um verde limão. E ó. Atrás ela é cavadinha. Que linda. Também fica top com uma calça. Né. Nem pensei, né? Dá pra usar ela com aquela calça ali também. Top. E essas foram as compras. Tá. E essas foram as compras. Obrigado.